E qual é esse princípio que eu quero trazer para você aplicar na tua vida? É o princípio 10-90. O que quer dizer o princípio 10-90? Que 10% é aquilo que te acontece. São as situações que você não consegue prever. E 90% é o que você faz com o que te acontece. Fui sair de casa, começou a chover. Isso é 10%, você não tinha controle sobre isso. Agora, 90% do que acontece na tua vida é o que você vai fazer depois dessa situação. Você pode, ah, começou a chover. Você pode acabar com o seu dia reclamando, xingando. Pô, tem que chover justo nesse horário e ficar mal? Ou você pode encarar de uma forma diferente. Poxa, que bom que está chovendo. Está muito tempo sem chover já. Tem lugares que não tem chuva, que as pessoas passam por seca. E ser grato por aquela situação. Então imagina a seguinte história. Olha, um pai está tomando café na mesa e o café está na beirada, ele lendo o jornal. Aí de repente a filha adolescente vai sentar na mesa, esbarra na mesa e o café que estava no canto cai na roupa, na camisa branca dele. Aí ele grita. Poxa, você não presta atenção no que você faz? E reclama com a esposa, porque a esposa colocou o café muito próximo da beirada da mesa. E aí começa a briga, a discussão, a filha começa a chorar, a esposa começa a gritar. Aí por causa da briga, eles se atrasam para o trabalho. A esposa que ia levar a filha, não consegue mais, ela ia perder o horário. Falou, agora você leva ela para a escola, a nossa filha. E ele pega, reclama, mas ele vai. E por causa do atraso, ele entra no carro e sai correndo. Corre demais, passa nos semáforos fechados e a polícia para ele. E aí ele reclama com a polícia, briga porque já está estressado e toma uma multa. Ele entra no carro, continua, deixa a filha na porta da escola, não se falam porque os dois estão bravos. E ele chega no trabalho e a hora que ele vai sentar para trabalhar, ele percebe que a mala dele de trabalho ficou em casa. E você se pergunta quem é o culpado dessa situação? É o café? É a filha que bateu na mesa? É a esposa que brigou? Não, foi a reação dele diante da situação. 10% foi ter derramado o café. 90% do que aconteceu na vida dele foi tudo que veio após a reação. O café caiu, ele poderia ter reagido de outra forma. Poxa filha, não, acontece, eu vou lá, troco minha camisa, não tem problema algum. Porque depois de ter passado por isso tudo, ele ainda chega em casa e tem que lidar com a indiferença da filha e da esposa. Por causa de uma reação que ele teve lá no início. E tudo desencadeou a partir de uma reação que ele teve. Aplique esse princípio na tua vida então. Para de olhar, de ficar reclamando, de ficar se vitimando das situações. Isso é só 10%. Agora, o que você vai fazer daqui para frente é o que vai determinar todos os seus resultados de vida.